Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique. Trago aqui mais um modelo, uma versão diferenciada do GA2000SU, a versão 2ADR. Vamos abrir comigo e conhecer esse modelo? Vamos lá. Vamos abrir aqui, como sempre, gente, o manual do relógio junto com o card, tá certo? Tá sempre uma conferida nisso. Aqui, a latinha do relógio. Vamos conhecer esse modelo, essa versão muito bacana desse GA2000SU, versão 2ADR. Vamos abrir aqui comigo. Olha aqui que bacana, tá certo? Olha essa cor aqui, muito bacana do GA2000. Gente, esse relógio aqui, olha só esse camuflado, lembrando o camuflado da aeronáutica, né? Aviador, muito bacana essa versão SU aqui do Cássio G-Shock 2000. Gente, esse relógio, para começar, ele tem uma estrutura em carbon-core guard, né? Ele tem aqui, vou mostrar para vocês, fazer uma demonstração, começando aqui. Olha só que bacana esse relógio visual. Ele tem a pulseira com engate rápido, ou saque rápido, melhor falando. A tampa dupla, certo? Com revestimento, lembrando que o núcleo do relógio está protegido. Um, uma estrutura em fibra de carbono. E o corpo do relógio é uma mistura, uma trama entre resina e fibra de carbono. Ele conta com quatro botões, cinco botões ao total, sendo dois do lado esquerdo, dois do lado direito e o central aqui, que é de iluminação. Aqui na visualização do display do relógio, gente, nós temos uma catraca que evolui, ela vai girando, mostrando as funções do relógio. Nós temos um monitor aqui também, um display digital aqui e outro aqui também. Agora, a cor desse modelo, meus amigos, é fantástica. A pulseira também, olha aqui que bacana. Ela tem uma textura aqui, como sempre, algo muito bonito, muito elegante nesse GA2000 SU versão 2ADR. Vamos aqui ver, então, comigo como é que funciona? Gente, no modo hora, eu posso ter o dia da semana e a indicação aqui, gente, dos segundos. Se eu apertar o botão ajuste apenas a um toque simples nesse botão, automaticamente ele me dá qual é o fuso horário que eu estou usando, ó. Tóquio, tá certo? Depois a gente vai acertar a hora do relógio. Eu posso apertar o botão reset aqui, tá certo? Ele vai para a função aqui, ó. O botão reset, ele vai para a função word time, né? E eu posso com isso fazer as evoluções. Se eu apertar o botão start no modo hora, olha o que acontece. Eu tenho aqui o dia do mês e o mês com os segundos. Se eu apertar mais uma vez, a hora e o minuto e os segundos aqui embaixo. Então, percebam que no modo hora, sem mudar as funções, eu tenho três visualizações. Aqui no modo ajuste eu tenho meu fuso horário. Aqui no modo reset eu vou para o word time, tá, ó. Eu vou para o word time, ó, tá aqui, ó. Vai para o word time, tá certo? E aí já estou marcando outro país, tá certo? E aqui no botão start eu tenho o dia do mês e o mês com os segundos. E também tenho aqui a hora com os segundos, tá certo? Vamos fazer o acerto de hora desse relógio? Então vamos lá. No modo hora, vamos apertar e segurar o botão ajuste. Mas eu quero mostrar para vocês, olha só, a serigrafia, o grafismo desse relógio. Olha só que bonito que é esse relógio. Muito formidável mesmo. O GA2000SU versão 2ADR. Então vamos apertar aqui, botão ajuste. Ó, automaticamente já diz set. E ele vai me dar ali qual é o fuso horário que está registrado no relógio. Então eu vou mudar aqui, tá certo? Eu vou mudar e vou passar para Rio de Janeiro. Então vamos lá, eu sei que está para frente. Vamos indo, tá certo? Olha que bacana. Rio de Janeiro, tá certo? Feito isso, eu aperto o botão mode. DST, gente, meus amigos, aqui ele está perguntando DST. DST significa horário brasileiro de verão. Está off, tá certo? Está off, horário brasileiro de verão. Está ali, DST, ele piscou ali embaixo. Tá bom? Horário brasileiro está off. Aperto aqui. Modo 12 ou 24 horas. Eu vou deixar 24 horas. Tá certo? Próximo aqui. Aqui é para a gente fazer uma sincronia, se eu quiser zerar aqui para calibrar junto com outro relógio. Eu tenho, tá certo? Aqui o modo hora, se eu quiser acertar hora, para cima ou para baixo. O modo minuto, para cima ou para baixo também. O calendário, aqui eu estou com o ano, 2021. Aqui o mês, piscando. O dia do mês, tá certo? Key. Essa função Key aqui, significa que se eu quero o Bip, a cada vez que eu apertar um botão mode, por exemplo, o botão Start, Stop, o botão Reset, tá certo? É a função que eu vou ter que fazer o Bip, tá certo? Eu vou deixar essa função, tá certo? Aqui o Light, o Light, a luz. Já está vendo? Light, tá vendo? Eu posso deixar um ou três, um segundo e meio ou três segundos toda vez que eu acionar a luz aqui utilizando o botão. Tá certo? Eu vou deixar um segundo. E aqui eu estou apertando, voltei para Rio e automaticamente já acertei a hora do relógio. Vamos para as funções agora do relógio? Se eu apertar uma vez, a catraca já evoluiu e foi para WT. World Time, tá ok? Tá dizendo de praia. Acho que é praia de Fernando Noronha, se não me engano. Daí é um horário a mais. É uma hora a mais, segundo o horário de Brasília, e duas horas a menos, segundo o GMT. O TC é que eu vou fazendo a evolução de horas. Eu posso ir para cima ou para baixo para ver as horas e os fuso horários. Lembrando que tudo isso vai constar na descrição do vídeo do relógio. Próximo aqui seria o ST, que é o Stop Watch, que é o cronômetro. Eu dou o Start aqui, o próprio botão já está dizendo. Eu dou o Stop e eu dou o Reset. Tá ok? A próxima vez, preste atenção nessa catraca que eu vou apertar uma vez aqui. E ele vai para a função TR, que é Timer. Montagem regressiva. Aciono. Ali 9, né? Paro. Faço o Reset. Ou posso mudar também. Se eu tiver, ao invés de 10 minutos, eu quero botar somente 5 minutos. Ó, posso voltar, melhor falando, né? Para 5 minutos, tá bom? Aqui, ó, 5 minutos. Start aqui, tá ok? Próximo. Alarmes. Esse relógio, ele tem um alarme, dois, três, quatro, cinco alarmes e a função BIP de hora em hora. Lembrando que o quinto alarme, ele funciona também como a versão Soneca ou SNZ, Snozer, né? Tá certo? Aqui a função BIP também de hora em hora. Vou apertar aqui. Certo? E aqui com isso já fizemos as funções do relógio. Meus amigos, esse relógio aqui é formidável. Eu vou mais uma vez mostrar aqui a textura do mostrador do relógio. Olha que relógio lindo. GA2000SU, já em Carbon Core Guard. É um relógio fantástico, de uma resistência tremenda. Lembrando que o relógio com essa tecnologia Carbon Core Guard, ele tem mais resistência e ele é mais leve que os tradicionais Casio G-Shock. Tá certo? Gostou do relógio? Na descrição ali do vídeo, onde terá todas as funções do relógio, também vai estar o contato do David Moore. Tá ok? Gente, pra vocês uma boa noite, forte abraço. More Watches! More Watches!